Barão já está à espera do presidente Lula, Barão, bom dia. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. São 6h42, horário aqui de Washington, logo mais por volta desse horário, mais à tarde, o presidente Lula estará chegando com sua comitiva aqui na capital americana. E aí amanhã, por volta das 5h30, horário do Brasil, 3h30, horário aqui de Washington, Lula vai se encontrar com o presidente Joe Biden. Essa reunião tem sido considerada aqui por Washington uma reunião de boas-vindas. A tentativa de voltar a ter um relacionamento com o governo brasileiro, já que a relação das duas nações ficou bastante estremecida durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tinha uma ligação com o ex-presidente americano, o Donald Trump, mas não conseguiu manter o mesmo relacionamento com o atual presidente Joe Biden. Os dois só se encontraram uma vez durante um evento da Cúpula das Américas no meio do ano passado em Los Angeles. Já com o Lula, aparentemente até agora, a relação tem sido diferente. Biden telefonou no domingo da eleição para o presidente, quando ele foi eleito, parabenizando pela vitória. Depois voltou a entrar em contato com o Lula após aquelas invasões todas em Brasília, e o convidou para vir para cá. Então, é bem possível que não tenhamos nenhum acordo, nenhum grande acordo fechado nessa reunião de amanhã. Mas os dois já têm uma pauta definida do que eles vão falar, temas completamente diferentes, a questão comercial entre os dois países, o meio ambiente, a relação mais importante, sem dúvida nenhuma, é a defesa da democracia. Lula vem para cá com alguns ministros, também com a primeira-dama Janja, que vai se encontrar com a primeira-dama americana Joe Biden. Enquanto Lula e Biden estiverem conversando no Salão Oval, as duas primeiras-damas vão tomar um chá juntas por aqui. Lula tem na agenda ainda encontros com alguns deputados, senadores aqui, mais ligados à esquerda e também com alguns sindicatos. Vai ser uma viagem curta, Lula chega hoje no final do dia e no sábado cedo já volta para o Brasil. Então, o Megali está sendo considerado, de fato, uma visita de boas-vindas para tentar retomar a relação entre as duas nações. Rapidinho, eu estou passeando aqui pela capa do Washington Post. Tem ainda repercussões do discurso do Estado da União, muito sobre a Turquia, reportagens locais, Ucrânia, etc., etc., Kevin Durant, etc. Não encontro nenhuma reportagem sobre a chegada do presidente Lula. Como é que está a repercussão por aí, Barão? Nenhuma. Ela inexiste. Por enquanto. Normalmente, esse tipo de situação acontece depois que há o encontro efetivo. Então, é bem possível que a gente tenha algum tipo de noticiário aqui em Washington amanhã, durante a realização desse encontro. Megali, eu sei que para muita gente no Brasil vai soar estranho, mas é a mesma coisa da vinda de um presidente, digamos, de um país que não tem nenhuma relação envolvendo em nenhuma guerra nesse momento. É diferente, por exemplo, quando o presidente Biden se encontrou com Zelensky ou quando vai se encontrar com algum representante da China, da Rússia. Então, há uma desproporção no noticiário do Brasil com o noticiário aqui dos Estados Unidos. A viagem de ontem de Biden para uma região aqui, de Milwaukee, onde tem muitos trabalhadores reclamando das condições, ela é muito mais destaque hoje no noticiário do que a visita do presidente brasileiro. Mas isso deve aumentar nas próximas horas, já que Lula chega aqui só no final do dia e amanhã, efetivamente, vai ser esse encontro com o presidente americano, Joe Biden. Eu tenho a impressão que aumenta assim, até porque tem um caráter excepcionalíssimo, que é a história do Lula, da prisão de volta para a presidência. Alguém que já governou o país no passado. Enfim, é uma história que atrai muito a curiosidade do público. E o fato também de o Brasil ter defenestrado um presidente que era muito ligado ao presidente anterior dos Estados Unidos, ou pelo menos se queria muito ligado a Donald Trump. E que está nos Estados Unidos neste momento. Então, tem muitos elementos aí para uma boa história. Eu tenho a impressão que essa repercussão vai aumentar bastante.